Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva e esse é o canal da Coruja. O nosso tema hoje é como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Vamos descobrir aqui como está o coração dessa pessoa em relação a você. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Santo Antônio, para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou está tendo. Opção 3, Santa Bárbara. Opção 4, Santa Saracalho, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você, tá bom? Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular ou participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espiritual, tá bom? Vamos na primeira opção, Nossa Senhora de Fátima. Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo, tá bom? Viva Nossa Senhora de Fátima, pensa na pessoa que você quer aí e vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Mentaliza essa pessoa, por favor, traz a energia dela para cá. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, a todo mundo que tem se inscrito no canal. Muito obrigado. Coloque o seu nome nos comentários aqui para Nossa Senhora de Fátima te abençoar, para que ela possa abrir os seus caminhos, trazer o seu objetivo e faça as suas afirmações também, que é muito importante, tá? Vamos ver. Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima, pessoal. Vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Como está o coração dessa pessoa aí? Vamos ver. Então, pessoal, que escolheu a opção 1, a opção da Nossa Senhora de Fátima, como anda o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, essa pessoa aqui hoje, ela está querendo um novo sentido na vida dela, tá? É uma pessoa que hoje, hoje, é uma pessoa que está fria, está pensando mais na vida dela, a verdade está vindo à luz, hoje ela está tendo mais consciência das coisas, é uma pessoa que está com mais clareza de pensamento. Essa pessoa parou para poder fazer uma reflexão da vida, e hoje ela está com a mente mais aberta, tá? É uma pessoa que você e ela têm uma conexão incrível. Essa pessoa pensa em você, ela acaba puxando os seus pensamentos também. É uma pessoa que pode ser mais velha que você na idade ou até no pensamento, tá? Mas é uma pessoa que hoje, hoje, ela gostaria sim de ter uma conversa com você para que essa conversa possa reaproximar vocês, possa trazer uma mudança. Por que mudança? Muitas pessoas aqui não estão nem se falando mais, tá? E essa conversa iria trazer uma estabilidade para vocês. Eu vejo aqui essa pessoa, eu vejo um reviravolto acontecendo, e essa pessoa se aproximando de você, te ofertando uma estabilidade, uma pessoa que já está com mais clareza mental, e essa clareza mental fez essa pessoa ter a consciência que tem uma paixão por você, essa pessoa sim gosta de você, tem uma paixão, sabe o seu valor, sabe a sua importância, tá? Hoje, hoje essa pessoa, hoje essa pessoa, ela vai destravar, ela vai se permitir colocar em planejamento a vontade que ela tem. Qual é a vontade que ela tem, Igor? Uma vontade de aproximar-se de você novamente, tá? Essa pessoa aí é uma pessoa que após ter esse momento de reflexão, ela acredita que ela pode consertar algum tipo de erro que teve com você. Ela acredita na mudança, na energia da mudança. Acredita em novo momento com você, onde o ciclo possa recomeçar. É uma pessoa que ela entende que a ligação de vocês é uma ligação do destino. Você querendo ou não, vocês estão ligados pelo destino, tá? Existe aqui um relacionamento kármico, por isso que tem muitos altos e baixos. Mas eu vejo que a sorte está mudando pra vocês. Essa pessoa aqui, no coração dela, ela nutre uma paixão, nutre amor por você, e esse amor que vai fazer essa pessoa se movimentar. Esse amor que vai fazer essa pessoa tomar algum tipo de atitude. Ou por quê? Algo aconteceu, houve uma destruição na vida de vocês aí, houve um rompimento, e agora vem o momento de um novo ciclo, onde você vai reconstruir isso ao lado dessa pessoa, se assim você quiser. Esse é o desejo dela, é um desejo de reconstrução, é um desejo de correção, de mudanças, é um desejo de corrigir o que está errado, é a vontade dela, o que está vibrando no coração dela. Por quê? Porque essa pessoa aqui tem o desejo de te ver, desejo de se comunicar, desejo de renovar as coisas entre vocês. E os pensamentos dela estão em você, tá? Essa pessoa entende que é hora de sentar e conversar. Mais uma vez, mais uma carta falando isso, tá? Por quê? Aqui tem muita paixão. Essa pessoa aqui já está no planejamento pra agir, gente. Ela pensa. E não demora. Eu vejo uma certa rapidez pra ela evoluir essa situação. Por quê? Porque ela quer trazer uma mensagem positiva pra você. Ela quer conquistar os objetivos que ela deseja. Ela quer iniciar uma paixão com muito romance, com muito... Desculpa, pessoal. Com muito romance e com muito amor com você. É uma pessoa que estava parada. É uma pessoa que vai usar a sabedoria pra poder ter aquilo que quer. Ela vai se aproximar, sim, devagar, mas vai se aproximar. Essa pessoa tem amor, tem paixão. E ela, quando se afastou de você, se afastou sentindo amor, tá? Essa pessoa nunca deixou de te amar. Independente da situação, ela nunca deixou de te amar. Por isso, esse desejo, essa consciência de renovar as coisas e deixar o passado pra trás de uma vez por todas. Pra muitos aqui, essa pessoa vem trazendo uma estabilidade pra você aonde vai trazer um equilíbrio. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, pessoal. Ah, agora sim, pô. Então, essa pessoa vai trazer uma estabilidade pra poder trazer um equilíbrio maior ainda pra vocês, tá bom? E eu vejo a concretização e felicidade acontecendo. Ou seja, eu vejo essa pessoa tendo êxito nesse desejo dela de regressar aos seus caminhos, tá? Aqui tem muita paixão, gente. E essa pessoa deseja reconstruir essa história. Pra quem está junto, o seu relacionamento às vezes ele esfria. Por quê? A pessoa entende que você caiu, permitiu que o relacionamento caísse numa rotina. E isso incomoda um pouco essa pessoa. Ela gostaria que você fosse a mesma pessoa de antes. Aquela pessoa amorosa, aquela pessoa brincalhona. Muitos casais passam por isso. Quando o tempo passa, o tempo vai passando, a pessoa vai esfriando. Aqui eu vejo uma retomada desse relacionamento, mais amor acontecendo entre vocês, o equilíbrio vindo, tá? Mas aqui diz também que pra não cair nesse aspecto, pra você conversar com o seu parceiro. Entendeu? Pra você resgatar realmente importante a essência, o brilho de vocês. Porque o que que acontece? Pra quem está junto, tá, gente? Você não é obrigado a gostar de tudo, nem a pessoa. Conversa, sempre a melhor saída, pra vocês chegarem ao acerto. Entendeu? As coisas vão melhorar se você expor, falar o que você não está gostando. Mas aqui, o relacionamento de vocês é blindado, tá? E não acaba não. Essa foi a opção número 1 da Nossa Senhora de Fátima. Viva a Nossa Senhora de Fátima, pessoal! Deixe o seu nome nos comentários, com o seu propósito. Coloque os seus objetivos. Peça a Nossa Senhora de Fátima para te abençoar. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque o nome das pessoas que você quer o bem. e coloque os seus objetivos, o seu... o que você deseja, né? Bote e confie os seus desejos que vão vir até você, tá bom? Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma tiragem com a sua energia. WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialmente na área amorosa, tá bom? Participe da promoção, aonde eu respondo 5 pessoinhas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2199 703 7548 Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Vamos para a opção 2. Santo Antônio para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Para você que já teve relacionamento com essa pessoa ou ainda está tendo. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Vamos descobrir aqui agora. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Deixe os seus pedidos para Santo Antônio no comentário e coloque o seu nome para o sexto de orações também, tá bom? Viva Santo Antônio e Santo Antônio abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Viva Santo Antônio 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 Lembrando que aqui é para pessoas que já tiveram um relacionamento ou estão tendo, tá pessoal? Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Viva Santo Antônio Vamos chegar para cá Então pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 2 Santo Antônio Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Essa pessoa quer um início com você, tá? Ela quer uma nova oportunidade Ela quer renovar as coisas entre vocês, tá? Ela quer renovar tudo aquilo que faz bem Essa pessoa aqui está solteira Agora está solteira e quer um relacionamento com você Hoje ela quer tomar uma atitude no coração dela Ela está vibrando tomar uma atitude para ter uma conversa com você, tá? Essa pessoa e você eu vejo aqui triunfo eu vejo para vocês vitórias, tá? Eu vejo essa pessoa com bastante lucidez sabendo o que quer, tá? E falando a verdade para você equilibrando a situação de vocês, tá? É uma pessoa que ela teve ou vai ter que fazer escolha entre dois amores Vai ter ou teve que fazer escolha entre dois amores, tá? É uma pessoa que vai te procurar vai se permitir uma mudança e vai pedir uma segunda chance a você para ter um relacionamento sério Por quê? Tem muito sentimento por você gosta de você vai criar uma relação sólida essa pessoa vem para fazer realmente a sua felicidade ela tem outras opções mas vai querer você e vejo que hoje essa pessoa entende o tamanho do amor que ela sente por você vejo ela vindo até você se movimentando é uma pessoa que está longe de você hoje ela volta para a sua vida com um ponto de vista diferente para iniciar alguma coisa vocês se separaram e agora ela volta para construir uma história com você novamente por muito tempo ela ficou parada só que agora aí ela está de novo porque tem amor por você e vai lutar por esse amor e parece que muitos que escolheram esse montinho também querem que essa pessoa retorne e essa pessoa vai regressar para a sua vida porque existe sentimento existe amor existe todo um elo de história entre vocês e eu vejo aqui realmente um equilíbrio dessa situação e essa pessoa vai voltar agora da maneira que você sempre quis é uma pessoa que antigamente ela andava paradinha não teve uma atitude certa só que o cupido pegou ela ela sabe o que ela sente por você ela sabe o tamanho do amor que sente por você por isso que ela vai regressar assim para o seu caminho e vai ser da maneira que você que sempre quis o seu relacionamento com essa pessoa independente do tempo que essa pessoa está longe ou não essa pessoa volta claro que não vai combinar com todo mundo porque são várias energias então não combinou para você faça uma tiragem com a sua energia entendeu o importante é que você faça uma tiragem com a sua energia se você olhar nos comentários você vai ver que já combinou para bastante pessoas deixe os seus comentários para Santo Antônio coloque os seus desejos coloque o seu nome para o sexto de oração para que o Santo Antônio abençoe você abra os seus caminhos amorosos financeiros e venha fazer parte do canal Enigma do Oriente o canal da Coruja aonde realmente você tem sempre 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 um caminho a ser seguido sempre com boas intuições sempre com boas leituras sempre indicando o caminho a ser seguido tá porque vale a pena pensar positivo vale a pena ser positivo opção 3 a da poderosa Santa Bárbara quem ama Santa Bárbara coloque a mim nos comentários coloque o seu nome no sexto de oração para Santa Bárbara para que ela possa abrir seus caminhos te abençoar e trazer para você o que você tanto deseja participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp 21997037548 viva Santa Bárbara como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você número 3 é para quem nunca teve nada é uma amizade do passado ou uma amizade que você está tendo agora vamos ver aí viva Santa Bárbara vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje que você está conhecendo dessa pessoa que está mexendo com você como tem gente parada como está o coração dessa pessoa mentaliza essa pessoa por favor como está o coração dessa pessoa hoje para você que escolheu opção 3 da Santa Bárbara como está o coração dessa pessoa hoje por você então pessoal essa pessoa é uma pessoa que ela tem um certo medo de tomar decisões porque essa pessoa já sofreu muito só que é uma pessoa que hoje ela realmente está mudando a energia dela ela está equilibrando as coisas para tomar uma decisão é uma pessoa que está no racional é uma pessoa verdadeira é uma pessoa ética é uma pessoa muito honesta e pela honestidade dessa pessoa ela vai te mandar uma notícia vai te mandar uma mensagem ou vai te falar alguma coisa que quer um relacionamento com você ela vai se declarar para você de uma certa forma porque essa pessoa está gostando de você ela está com compreensão disso e veja o destino ajudando vocês a ficarem juntos no coração dela essa pessoa nutre um amor por você e ela quer sim ter você na vida dela para um relacionamento a pessoa tem muito amor por você e dentro do coração dela só em ela pensar em você bate uma alegria bate uma felicidade inexplicável essa pessoa quer ter você na vida dela essa amizade vai virar amor vai virar um relacionamento sério porque aqui vocês combinam demais vocês combinam demais e essa pessoa entende que você é tudo aquilo que ela queria tudo aquilo que ela sempre pediu a Deus eu vejo aqui muitas celebrações para vocês uma estabilidade momentos felizes essa amizade vai sim virar amor foi uma amizade inesperada foi uma coisa vocês voltaram a se falar do nada para quem já conhecia essa pessoa e para quem não conhecia foi uma amizade inesperada que chegou para trazer uma nova história para você para trazer um novo ciclo uma nova oportunidade um relacionamento sério irá acontecer aqui existe muito sentimento existe aqui muitos pensamentos em você e é um sentimento verdadeiro essa pessoa quer ter uma família com você na carta do sol uma das menores cartas do tarot fala que essa pessoa veio para brilhar ao seu lado e você vai brilhar ao lado dela é uma energia de sucesso muito grande que vocês tem aqui e vejo aqui tudo sendo muito favorecido para vocês estarem juntos vivenciarem esse amor e celebrar essa paixão esse amor aqui tem muito desejo tem muito amor aqui tem muita movimentação positiva o universo está contribuindo para que você e essa pessoa possam ter um relacionamento que você sempre quis um relacionamento que vai te trazer base vai te trazer felicidade vai te trazer a tão sonhada família e essa pessoa aqui é uma pessoa muito equilibrada muito honesta pelas cartas fala aqui que você pode realmente confiar nessa pessoa essa pessoa é uma pessoa verdadeira e além de tudo ela está encantada com você e vejo ela lutando por esse amor por essa paixão vejo ela se permitindo se entregando a esse relacionamento essa pessoa vê em você uma possibilidade de total felicidade e vejo vocês tendo um final feliz no amor de vocês muito linda essa tiragem aqui da opção 3 da Santa Bárbara porque realmente as cartas saíram muito positiva então não deixe a dúvida estragar esse momento se a pessoa gosta de você vai se permitir sim estar com você vai se permitir vivenciar essa história tá não é ilusão da sua parte essa pessoa está gostando de você e você é merecedora de teu relacionamento merecedora ou merecedor então não coloque fantasma onde não tem tá bom coloque sim seus nomes aí nos comentários para que a Santa Bárbara abençoe seus caminhos abra os seus caminhos ainda mais coloque as suas afirmações coloque o nome das pessoas que você quer que a Santa Bárbara abençoe tá bom eu quero mandar alô para Portugal França Noruega Japão quero mandar alô para o pessoal também lá do México tá da Suíça a Bárbara Bárbara aquele beijo a Tati dos Estados Unidos quero mandar alô para o pessoal do Brasil logicamente Rio de Janeiro São Paulo Bahia Santa Catarina Recife Manaus Alagoas Espírito Santo Pernambuco Mato Grosso Ceará todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente e agora gente é a nossa querida e maravilhosa Nossa Senhora Aparecida quem ama Nossa Senhora Aparecida coloque amém nos comentários coloque o seu nome no sexto de oração para Nossa Senhora Aparecida isso aqui é para quem nunca teve nada essa opção é para quem nunca teve nada está conhecendo alguém ou já conhece alguém quer saber como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você vamos ver pessoal mentaliza aí essa pessoa esse seu amigo e vamos ver como está o coração dela ou dele hoje em relação a você canal Enigma do Oriente deixe os seus comentários compartilhe esse vídeo se inscreva em nosso canal quando você compartilha o vídeo você ajuda o canal crescer e o canal crescendo você tem mais conteúdos logo logo vai começar as lives aí sim fala a verdade imagina você participando ao vivo fazendo a sua perguntinha então o canal tem que crescer para que isso possa acontecer para você que escolheu a opção número 4 da Nossa Senhora Aparecida Igor como está o coração dessa pessoa em relação a mim querendo um início querendo viver querendo uma nova oportunidade na vida essa pessoa ela quer ter um ciclo feliz na vida ela quer que o amor renasça e já está renascendo quando essa pessoa pensa em você ela pensa com amor pensa com energia de saudade pensa com uma energia de de conexão sabe essa pessoa entende que você é o amor realizado a pessoa ela pensa e tem muitos sentimentos por você e está muito otimista em relação a você vejo para muitos aqui o início de uma relação uma nova etapa caminhos abertos essa pessoa entende que você tem todas as qualidades que ela sempre quis numa pessoa eu vejo aqui essa pessoa conversando com você se declarando após essa conversa as coisas andando ainda mais no caminho de vocês aqui existe muito desejo aqui essa pessoa vai tomar uma posição vai tomar uma decisão movida pelo sentimento que ela tem por você por pensar muito em ter uma vida com você ela vai tomar iniciativa e vai te fazer algum tipo de convite vai te falar o que ela deseja com você e você realmente vai ficar muito feliz para algumas pessoas essa pessoa está se separando de alguém para ficar com você claro que não é para todo mundo mas para algumas pessoas essa pessoa está se separando e vai assumir um relacionamento com você e vai sim vivenciar esse amor com você para quem essa pessoa não tem ninguém essa pessoa acabou de se separar e está só e vai sim ser a pessoa que você tanto quer na sua vida vem para te dar valor vem para demonstrar para você que você que está vendo esse vídeo aí você mesmo você tem total capacidade e merecimento de ser feliz no amor e assim você vai ser por quê? Nossa Senhora Aparecida nessa opção fala que quem acredita no amor amor vai ter quem é positivo positividade vai atrair quem quer ser feliz felicidade vai ter basta você acreditar em você primeiramente e depois na força do universo nos guias nos orixás em Deus seja o nome que você quiser dar para essa força maravilhosa que é Deus você terá tudo o que é seu por merecimento compartilhe esse vídeo e marque seus amigos deixe seu nome para a corrente de oração de Nossa Senhora Aparecida e dos demais guias e demais orixás Deus entendeu? se comunica com Deus passe a agradecer agradeça o seu dia agradeça quando você for dormir agradeça quando você acordar e você vai ver sim a mudança na sua vida isso eu te garanto um beijo